Como temos saudade de Ti, Jesus! Nesses dias em que a Terra vive convulsionada com tantos problemas, como tu tens feito falta. Quando observamos as agressões físicas, nós lembramos da Tua fala, Simão, em bainha da Tua espada. Quando percebemos as pessoas morrendo de fome no mundo, nós lembramos de Ti, multiplicando pães e peixes antes de poderes fazer uma fala. Quando observamos as perseguições de gênero, as discriminações, nós lembramos de Ti. Quando Tu te dirigias a uma mulher, e uma mulher herética, uma samaritana, desvelavas o inconsciente dela e pedias para que ela anunciasse de que Tu eras o Messias. Nestes dias, Jesus, quando observamos a família como que ameaçada, nós lembramos de Ti quando Tu pedias para que as crianças pudessem ter contigo quando os discípulos tentavam se interpor. E passastes 30 anos com a Tua família antes de poderes fazer o Teu grande voo para o Teu ministério público. Ah, Jesus, como Tu fazes falta. Quando observamos o conluio do crime organizado, nós lembramos de Ti quando te levaram à cruz exatamente nessa perspectiva. E lá do alto da cruz, Tu pedias ao Pai que perdoasses, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Nós lembramos de Ti, Jesus, quando percebemos a corrupção campeando no mundo. E ao Teu tempo, Tu dizias, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Como Tu fazes falta, Jesus? Quando percebemos o mundo hoje separado por etnias, por classes sociais, por cores de pele, nós lembramos de Ti, que a despeito de estares escravizado, te comunicavas com o centurião e curavas o servo dele. Ou atendias um doutor da lei às escuras, Nicodemus, do mesmo jeito que atendias um cegro no caminho que te pedia ajuda. Tu tens feito muita falta, Jesus. Vem ter conosco, através daqueles que procuram viver a Tua mensagem, para dar um sentido neste Natal. Não foi sem razão que os anjos proclamaram glória a Deus nas alturas. Paz na terra foi a mensagem que Tu trouxestes, mas falta muito boa vontade para os homens. Conta conosco, Jesus, para que em Teu nome possamos fazer valer um mundo de transformação, trazendo a Tua paz e diminuindo a saudade que temos de Ti num mundo que ainda não Te acolheu. E aí Obrigado.